Eu não acredito que eu vou fazer isso, mano, eu sou muito imbecil, velho É isso aí mesmo que vocês viram, eu faço umas coisas dessa velhice que dá pra ficar em casa de inteirador Ah, esse vídeo eu nem quero começar, como vocês viram aí no título de Natan, vou mudar meu cabelo em casa sozinho Eu nunca fiz isso, vou até falar mais baixo porque minha mãe não sabe, então ela não pode ouvir, ela tá aqui perto E no vídeo de hoje eu vou tentar mudar o meu cabelo em casa sozinho Mas é o seguinte, antes desse vídeo começar já vai deixando seu like porque eu não quero Vocês devem estar pensando, Nicolas, como é que você vai mudar o seu... Tô falando alto, minha mãe não pode ouvir Você deve estar se perguntando, Nicolas, como é que você vai mudar o seu cabelo em casa sozinho Então, eu vi alguns vídeos no YouTube e, mano, o que eu pretendo fazer é... como é que chama? Uma luzes, eu acho que chama, né? É uma alteração bem de leve no cabelo, então... É uma altera... É uma alteração bem de leve, tipo assim, não vou agredir meu cabelo Eu não vou cortar, não vou ficar careca, não vou mudar totalmente Meu cabelo vai continuar nessa cor, só que algumas partes vai mudar Como é que eu vou fazer isso? Eu estou aqui com... É um pozinho descolorente de chão E tenho isso daqui, chama água oxigenada E aí a gente mistura esses dois e coloca no cabelo Parece simples, vamos ver se é simples mesmo Eu vou tentar não fazer tanta edição nesse vídeo Porque eu quero mostrar pra vocês realmente o que vai acontecer E realmente eu quero fazer tudo em casa Não quero sair, não quero fazer nada de diferente Eu quero fazer tudo aqui E aí eu vou tentar misturar em um potinho que eu achei ali Nem sei se pode, peguei esse potinho Ah, agora vai poder E comprei também esse bisseu Também comprei essa touca aqui Só que ela é de uma qualidade meio duvidosa Que eu fui testar e já arrasa Então não sei se eu vou usar Ah, velho, eu não quero Vamos ao primeiro passo então Você deixa o like, esse é o primeiro passo Deixa o like aí, mano Tá, eu primeiro quero mostrar pra vocês o antes, né? Ah, esse aqui é o meu cabelo, ó, meu cabelo Tá grande, tá? Para de comentar que tá grande Esse é o meu cabelo, ele é muito preto Pretaço, pretãozaço O que eu vou tentar fazer é uma maneira bem leve Aqui assim, ó, bem na frente Eu não vou fazer nele todo, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer em um Mas no cabelo todo Ih, gente, nossa Ai, o que eu tô fazendo? Pelo que eu entendi Agora a gente tem que puxar o cabelo Nesses negocinhos Que é só o cabelo que a gente quer Que fica, né? Vai com a mão mesmo Ó, passou Tá vendo aqui, ó? Então isso aqui já vai ficar Na outra cor, ó Deixa eu pegar mais Velho, acho que vai dar muito errado Sério Vou pegar desse lado aqui Vamos lá Calma Nossa, tá rasendo Calma Calma Accessión Tchau Sério Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá, gente, eu não sei se tá certo, tá? Mano, eu sei que não tá certo. Vai ter muita gente comentando, ah, eu fiz errado, fiz. Mas eu não sei, mano. Eu vi, sem ver, eu vi um vídeo e já tô tentando fazer, ó. Então deixa eu tentar explicar pra vocês mais ou menos o que eu tô tentando fazer. O cabelo que tá aqui, ó. Esse aqui, ó, que tá aqui. Eu tô olhando pro lado porque eu tô vendo a telinha ali. Então eu quero ver o que que eu tô fazendo. Então, ó, o cabelo que tá aqui vai ser o que vai mudar. Eu sei que é pouquinho, mas é só por agora. Então, porque se ficar ruim, dá pra arrumar. Se ficar bom, dá pra melhorar. Então, por isso que eu tô fazendo bem pouquinho assim, ó. Será que dá pra fazer mais ou tá bom? Eu acho que tá bom. Se ficar pouco, a gente faz mais. Mas é porque se fizer muito, não dá pra fazer menos depois, né? Eu não sei se deu pra entender. Agora com esse cabelo aqui já separado, a gente vai fazer aquela misturinha lá. Que é um pouquinho desse pozinho azul. Não tá dando pra ver, mano? Ah, não tá dando pra ver. Tá, mas enfim. Aqui tem um pó. E agora a gente mistura com isso daqui. Pelo que entendi, a gente define a cor. A cor é assim, né? A tonalidade. E é pelo tempo que fica. Então, ó. Vamos colocar isso aqui. Lembrando, gente. É a primeira vez que eu faço isso. Vai dar bom? Não sei. Provavelmente não. E agora a gente vem mistura. Ah, mano. Vai tudo aqui. Mano, olha isso aqui. Olha lá. Tá dando pra ver agora, ó. Azulzão. Mano, meu cabelo vai ficar azul? Eu acho que eu coloquei muito pó, velho. Ah, mano. Já começou de errado. Tá, calma. Isso aqui não era pra ser branco. Gente, já tem um cheiro... De azul. Mano, meu cabelo vai ficar azul? Agora que vem a parte lá, né, meu? Ah, mano. Pra quê? Agora, que eu sei, ó. A gente vai passar só aonde a gente quer que... Que monte. Eu não vou tentar passar no cabelo todo. Eu vou tentar passar só na pontinha do cabelo. Ah, meu. Pra quê? Tô fazendo sem espelho. Tô fazendo sozinho. Vai dar ruim. Tá, ó. Aqui. Vou tentar jogar pra cá. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Vamos jogar tudo pra trás? Vamos passar. Nossa, cara. Mano, pra quê? Ah, velho. Isso vai... Nossa, isso vai dar muito errado. Ainda bem que é pouco cabelo. Ah, e tá voando em mim. Eu sei que agora eu tenho que esperar alguns minutos pra... Pra isso aqui fazer efeito. Vai dar o efeito desejado? Não sei. Então, vamos tentar, né? Daqui a pouco eu volto com vocês. Que aí eu vou ter que tomar um banho. Aí sim que a gente vai ver se vai ter dado certo. Tá, eu tentei fazer alguns cabelos. Ó, mas lembrando, gente. Eu não tô ensinando ninguém a fazer nada porque eu não sei. É a primeira vez que eu faço. É a primeira vez. Eu sei que vai dar errado. Tá, mas enfim. Eu sei que agora eu tenho que esperar alguns minutinhos pra isso aqui fazer a reação. Depois eu tenho que tomar um banho. Então, eu vou poupar vocês esse tempo todo. E assim que tiver mais ou menos pronto, eu volto pra vocês pra gente ver o que que vai ter acontecido nesse cabelo. Por quê? Tá, mas enfim, gente. Até daqui a pouco. Gente, é o seguinte. Voltei. Já levei o cabelo. Já sequei o cabelo. Não sei se deu certo. Por quê? Eu luzes no cabelo. É como se fossem umas mexinhas loiras. É bom fazer isso no salão. Né? No cabelo. Ele irá alguém. Entenda. Não sozinha no quarto. Sem saber vendo um vídeo no YouTube e tentando fazer. E aí, gente. Valeu. Mudou. O cabelo mudou assim. E eu pulei. Eu pulei, né? A parte de lavar cabelo. Seca cabelo. Por que isso é chato? Não, não, não. Tudo derrubo. Preparados? Três. Dois. Um. Aí, mano. Nossa, velho. Mano, pra quê? Pra quê? Não. Eu vou... Assumo que não mudou quase nada. Né? Tipo, deu... Eu acho que deu errado. Acho, não. Deu errado. Porque era pra ficar mais. Era pra ficar muito mais do que tá. Só que, mano, ó. Nossa, olha aqui, velho. Nossa, mano. Deu muito errado, velho. É por isso, mano. Eu não sei fazer. Eu fui sozinho. Nossa, mano. Ó, ó. Olha aqui. Olha isso aqui, mano. Não, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Olha só. Era pra ficar mais, né? O cabelo não ia mudar todo também. Ele ia ficar preto. Mas, é... Nossa, velho. Se vocês quiserem que... Aí eu vou ter... Eu vou precisar de ajuda. Não dá mais pra fazer sozinho. Sozinho é isso que eu consigo. É isso que minha mente me possibilita fazer. É que minhas habilidades não passam disso, gente. Mano. Eu sei que não mudou muito, mas se você... Ó, eu não quero nem pedir like nesse vídeo. Não precisa deixar like. Eu quero que vocês deixem comentários. Comentem muito. Pode comentar mais de uma vez. Falando, mano. Imagina o meu cabelo todo. Todo dessa cor aqui, ó. Nossa, mano. Eu esperava... Nossa, Nicola. Não sabe nem me mudar o cabelo, velho. Olha aqui, ó. Ó. Ficou em uns lugares, ó. Parecendo que eu tô velho. Já tá... Nossa. Não, tá. Mas, enfim. Se vocês querem que eu faça direito, né? Num salão ou com alguém me ajudando. Alguém que saiba. Talvez eu chame a Larissa pra me ajudar, mano. Tá, mas, enfim. Se vocês quiserem que eu chame alguém que saiba fazer isso ou que eu vou no salão, que eu mude mais o cabelo que eu pinte de outra cor. Mano, imagina azul. Imagina o cabelo louco. Tudo azul. Tá, mas, enfim. É só ideia. Comenta aqui, fechou? Quanto mais comentário tiver, eu faço mais vídeos assim que, mano... Hoje... Ah, o que deu foi isso. Então, calma aí. Pra quem tá mostrando, ó. Deixa eu ver se deu pra... Nossa, ficou horrível, cara. Tá, mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui no braço, ó. Pra ninguém entender pelo direito. Fiquei falando. Tá, mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Eu não devia nem ter postado esse vídeo, mas eu só postei pra vocês comentarem pra eu fazer mais. Olhem. Que isso. Eu só vou postar esse vídeo aqui porque eu quero que vocês comentem pra eu fazer direito. Que aí eu chamo alguém que saiba. Mas, enfim. É isso aí. Deixa eu tentar apagar aqui, ó. Que que é isso, mano? Vou tentar diminuir, ó. Cala a boca. Ó, se eu diminuir a luz, tá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Aqui ficou, tipo, uns avulsão aqui, ó. Nada a ver. Nossa, aqui. Vou evitar, gente. Deixa o like aí. Me segue no Instagram. Comenta, tá? Tchau. Tchau. Fica esse vídeo aí, mano. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho